Hermínia! Ai! Ué! Não bate mais na porta não, Iade? Isso aqui é o quê? É o cu da mãe Joana? Tem uma bomba pra descontar. Toma isso aqui, o potinho lá que você me deu outro dia com o resto de lasanha, eu tô devolvendo. Cadê a tampa do meu pote? Não sei, perdi. Escuta a bomba. Cadê a tampa do meu pote? Quer fazer a favor de prestar atenção quando eu falar? Acordei com a mensagem de Lucelena, embarcou ontem nos Estados Unidos e tá chegando daqui a pouco. Eu não tenho nada com isso não, hein, Iza? Tem nada com isso. Meu neto tá chegando, você mora sozinha, você pode muito bem receber Lucelena. Meu Deus, logo agora? Logo agora o quê? Só mora você e João Marcelo. João Marcelo viajou, por que você não pode receber Lucelena? Ah, falar em João Marcelo, você tinha razão, viu? Botei ele contra a parede, ele assumiu tudo, ele é gay. Assumiu o quê, Iza? A pessoa pra assumir, ela tem que ter negado. João Marcelo é gay explícito. Cadê a tampa do meu pote? Ih, voltou nesse assunto, não é? Cadê a tampa dessa merda, desse pote? Não sei, perdi a merda da tampa, não sei. Vai catar a tampa do meu pote. Eu te dou um pote novo. Eu não quero um novo, eu quero esse pote, como é que está nada. Tchau, gente. Eu tô livre. Tá livre de quê, Marcelina? De você. Você me respeita. Ai, mãe, tô livre de tudo. Se eu passar, eu vou ser independente, eu vou sair de casa. Ah, é? Vai morar onde? Embaixo da ponte? Não, com a companhia de teatro. Aonde é isso? São Paulo, tchau.